A gente vai conversar a aula de hoje com uma pergunta aqui, até um pouco lúdica, o que é que cerveja tem a ver com fraude? Essa é uma relação que parece não ter nenhuma, na verdade não existe relação, mas é um caso muito conhecido na literatura de data mining, associação de dados, descoberta de informação, descoberta de conhecimento a partir da base de dados, foi esse, tem uma grande rede de varejo nos Estados Unidos, que ela fazia o seguinte, toda vez que alguém comprava alguma coisa, ela registrava quais eram os itens que aquela pessoa tinha comprado, então ela foi armazenando isso, e aí um certo dia, iniciou-se um projeto de descoberta de conhecimento desses dados, imagine o cenário que ela tinha, ela tinha milhões de informações lá de compras de cada uma dessas pessoas, cada um desses clientes lá na base, a partir desses dados todos, como é que ela iria descobrir alguma coisa interessante? E aí um dos fatos curiosos foi justamente esse, ela descobriu que toda vez que alguém comprava fralda, levava também cerveja, ou não toda vez, mas boa parte das vezes, o fato é que tinha uma associação entre a cerveja e a fralda, e aí o que é que eles fizeram? Eles pegaram as cervejas e colocaram do lado da fralda, então toda vez que o cidadão, geralmente era um homem que saia à noite para ir comprar fralda, ele aproveitava e levava uma cerveja. Quando a cerveja ficou do lado da fralda, as vendas aumentaram bastante de cerveja. Então, essa era a ideia, esse foi o Walmart, ele tinha uma série de informações sobre os clientes, quem é a situação financeira, o sexo, etc., e em que cenários eles compravam, onde é que ele comprava, quando comprava, o que ele comprava, se era de noite, o que que não era. O fato é o seguinte, você tem um cenário que você tem uma série de dados e a partir daí você deseja descobrir informações interessantes. E aí, nesse caso específico, a gente chama essa descoberta de uma regra de associação, ou seja, fraldas implicam em cerveja. Ou toda vez que, ou boa parte das vezes que alguém compra fralda, ele leva também cerveja, ele compra também cerveja. Então, esse é o que a gente chama de regra de associação. Então, por que que isso acontece? Como é que a gente identifica o comportamento das pessoas? Foi a cultura local que isso aconteceu? O que mais? Quais são os fatores que levaram isso a acontecer? Tudo isso são perguntas cujas respostas tentam se descobrir com técnicas de data mining. O que é o data mining, de uma forma geral? É você ter uma série de dados, além do funcionamento da empresa ou de algum outro cenário, mas você tem uma série de dados e a partir desses dados você aplica uma série de técnicas para descobrir informação e essa informação você gera conhecimento ali do seu negócio, conhecimento de regras, que no final das contas é dinheiro. Esse é o que tem efetivamente valor ali para a empresa. Então, o data mining é um conjunto de análise em dados para a descoberta de padrões e relacionamentos que inicialmente parecem desconexos. Esse processo, como a gente já conversou anteriormente, é muito útil para prever cenários futuros e tomar decisões. E aí um assunto que a gente vai particularmente se aprofundar um pouco mais são essas regras de associação. Quando a gente fala que boa parte das vezes o cidadão que compra a fralda leva a cerveja também, primeira coisa, quão boa é essa regra? Quão a gente pode confiar nessa afirmação? Eu posso dizer para vocês que todas as vezes que alguém compra a fralda ele leva a cerveja, qual é a confiança que eu tenho nessa regra e como é que a gente trabalha com isso? Então, uma regra da associação, ela tem a seguinte forma, aí você pode olhar a forma x implica em y, ou seja, toda vez, ou boa parte das vezes que x ocorre, y também ocorre. Essa que é a ideia. Então, está até aí, se x acontece, é provável que y também aconteça. Um outro exemplo, ainda no cenário de comércio, seria, por exemplo, imagina uma livraria. Quem já comprou na Amazon ou nessas livrarias, livraria cultura, por exemplo, você vai perceber que quando você começa a navegar, você começa a comprar alguma coisa, ele começa a indicar até alguns livros para você. Por exemplo, você comprou lá o código da Vinci, e aí ele vai perceber que, olha, quem comprou o código da Vinci, comprou também Anjos e Demônios. Ou seja, isso foi uma regra da associação que foi identificada a partir das compras, dos dados de compra dos clientes. Ele percebeu que toda vez ou quando o código da Vinci é comprado, é muito provável que Anjos e Demônios também aconteça. Ou seja, que a pessoa também compre Anjos e Demônios. E aí, mas, suponha que esse cenário aqui do código da Vinci, se eu tivesse 100 clientes, vamos supor que só dois deles que compraram o código da Vinci também compraram Anjos e Demônios. Então, essa seria uma regra interessante? Provavelmente não. Porque 98 clientes que compraram o código da Vinci não compraram Anjos e Demônios. Então, o quão interessante é essa regra? Agora, se eu tivesse um cenário oposto, por exemplo, 100 clientes compraram o código da Vinci, e dos 100 clientes que compraram o código da Vinci, 90 compraram Anjos e Demônios. Então, essa regra já passa a ser uma regra mais interessante para você usar. Você tem uma chance de acertar aquela indicação maior. No caso de 100 clientes, 90, toda vez que compraram o código da Vinci, compraram Anjos e Demônios, você teria uma confiança nessa regra de 90%. Então, é isso que a gente faz. Para que a regra de associação seja interessante, você define e verifica algumas medidas. Aí, por exemplo, aí são alguns exemplos. Só 20% das compras contém de cerveja e fralda. Isso é ou não é interessante? Normalmente, quem define isso vai ser o próprio pesquisador, o próprio dono da empresa ou a própria pessoa que está definindo as regras. Então, essa é que é a ideia. Então, no DataMine, como a gente já conversou, o que a gente procura saber é descobrir conhecimento a partir de dados que aparentemente não têm conexão. A gente sempre tenta buscar um padrão. E esse, por exemplo, é um padrão. Olha, toda vez que alguém comprou fralda, comprou cerveja também. Parecia desconexo, mas foi identificado um padrão. E aí, a questão é essa. Uma vez que você identificou alguma coisa, algum relacionamento, o quão confiável, o quão forte você pode fazer aquela afirmação. Aí, por exemplo, tem um exemplo aí de itens comprados aí num supermercado qualquer. Então, se você for olhar aqui a primeira linha, você vê aí que o identificador move, né? Aquele cidadão comprou leite, pão, biscoito e suco. Já uma outra compra, o outro cliente comprou leite e suco. Aí na outra comprou leite e ovos. E na última, ele comprou pão, biscoito e café. Então, por exemplo, nesse caso aí, se eu falar pra você, olha, qual é o suporte, ou seja, qual é a porcentagem das compras em que um cliente comprou leite e suco. Ele comprou as duas coisas ao mesmo tempo. Toda vez que o cara comprou leite, ele levou suco também e vice-versa. Toda vez que ele levou suco, ele comprou suco, levou leite também. Então, basta a gente ver, nesse caso aqui, das regras que existem, quantas que eles aparecem juntos nas regras. Então, por exemplo, vamos olhar essa primeira aqui. Na primeira, você vê que ele comprou leite e comprou suco. Então, essa regra, essa associação aqui entre essas duas variáveis, entre esses dois itens, ela ocorreu. Ok. Na segunda, ela também ocorreu, porque ele comprou leite e comprou suco. Então, já aconteceram dois casos. Na terceira, ele comprou leite, mas não comprou suco. Então, essa não aconteceu. E na última, ele não comprou nem leite nem suco. Então, também não aconteceu. Então, das quatro regras, duas elas ocorreram. Então, se você for olhar, é 50% das vezes que ocorreram vendas, as vendas contiveram leite e suco ao mesmo tempo. Então, esse conjunto de itens aqui, se você falar, olha, leite e suco são comprados juntos. Então, você tem, nesse caso aí, nesse conjunto de quatro compras, você poderia afirmar isso com 50%. Você diria, olha, eu afirmo que leite e suco são comprados juntos em 50% das vezes. Aí, se você quisesse fazer uma outra afirmação, dizer que pão, suco e café são comprados juntos, são efetuamente comprados juntos, aí a gente verifica. Aqui, ele comprou pão, não comprou café e comprou suco, mas não tem café. Então, a gente não pode afirmar que pão, suco e café estão juntos. Aqui também não, nessa terceira também não e na quarta também não, porque aqui ele comprou pão, comprou café, mas não tem suco. Então, essa outra regra aqui, ela tem um suporte de 0%. Ela nunca ocorreu, de fato, no seu conjunto de itens comprados. Para a gente definir a confiança, efetivamente, dessa regra, a gente define ela um pouco mais formal, da seguinte forma aí. Se eu quiser dizer, olha, A confiança de X implicar em Y, ela é o quociente do suporte da união de X com Y sobre o suporte de X. Traduzindo isso aí em miúdos. Suponha que eu diga, olha, toda vez que as pessoas compram fralda, levam cerveja. E se eu chegar em uma conta que essa confiança foi 45%, eu devo interpretar isso da seguinte forma. Em 45% das vezes que alguém comprou o item fralda, a cerveja foi levada também. Ou seja, em 45% das vezes essa regra estava correta. Então, nesse caso, para a gente calcular a confiança, suponha que eu queira saber qual é a confiança dessa regra. Ou seja, toda vez que o cliente, ou boa parte das vezes que o cidadão, o cliente, compra leite, ele compra também suco. Então, para fazer isso, o que é que eu preciso fazer? Se a gente for aplicar a fórmula lá, você vai ver que a primeira informação é qual é o suporte de leite e suco juntas e qual é o suporte para leite. Então, primeiro, vamos olhar primeiro o suporte para leite. Quantas vezes aparece leite aqui? Então, se você for olhar, nessa compra tem leite, nessa compra tem leite e nessa outra compra tem leite. Nessa aqui não tem leite. Então, ela aparece em 3 vezes das 4. Ou seja, ela aparece em 75% dos casos. Ou se a gente quiser colocar em número, em 0,75%. Nessa outra aqui, quando é que leite e suco aparecem juntas? Então, se for olhar aqui, leite e suco aparecem junto, leite e suco aparecem junto, não aparece e não aparece. Então, metade dos casos, ou seja, em 0,5% ou 50%. Então, a confiança da regra, toda vez que o cidadão compra leite e ele também compra suco, ela é a divisão de 0,5 por 0,75. E o resultado dá 0,67. Então, a gente pode afirmar que para o nosso mercadinho aqui, em 67% dos casos, essa regra aqui é válida. Ou seja, o cidadão que compra leite também compra suco. É isso que a gente está falando aí. Leite que 67% das transações contendo leite e ele tem leite, a regra está correta. Mais um outro exemplo. Nesse caso, eu quero afirmar, ora, será que quando o cidadão compra pão, ele também leva biscoito? Essa que é a questão. Então, mais uma vez, eu faria a confiança da regra pão e biscoito, ela é igual ao suporte da pão e biscoito sobre o suporte de pão. Então, vamos primeiro olhar o suporte de pão. Quantas vezes aparece o pão? Uma, duas, ou seja, 50%. E o pão e biscoito? Aparece quantas vezes? Uma, junta, pão e biscoito, duas, 50% também. Então, 0,5 por 0,5. Então, isso vai dar 1. Ou seja, eu posso afirmar que para a nossa base, todas as vezes aqui, 100% de certeza, que o cliente compra pão, ele também compra biscoito. Então, essa é uma regra com a confiança fortíssima. 100% das vezes que compra um pão, ele também leva biscoito. Isso você poderia, por exemplo, aí até reorganizar o seu mercadinho para colocar um junto do outro e manter essa regra válida. Aí, vamos a uma regra um pouquinho diferente. Toda vez que o cliente compra leite e suco juntas, ele também compra biscoito. Então, só reaplicando a fórmula, ela é muito simples. Você faz o suporte daqui, da sua premissa, ou seja, do leite e suco, e o suporte da união de todas elas. Então, leite, suco e biscoito. Então, vamos lá. Primeiro passo. Quando é que leite e suco aparecem juntos? Leite e suco juntos, leite e suco, duas, não e não. Então, 0,5 aqui embaixo. E leite, suco e biscoito? Leite, suco e biscoito, uma, não, não, não. Então, uma vez. Então, 0,25, né? Se você for olhar aqui, que são quatro casos. Então, daria 0,25 dividido por 0,5. Isso dá 50%. Então, a confiança nessa regra é de 50%. 50% das transações contendo os itens leite e suco, essa regra está correta.